Música Nessa videoela eu vou estender as ideias que a gente viu na aula anterior para o caso em que nós temos atuação sobre o sistema de uma força externa e também de força dissipativa, como por exemplo a força de atrito então estou estendendo aqui as ideias do princípio da conservação da energia mecânica então imagine essa situação, que é um indivíduo empurrando um guarda-roupa pela ladeira acima esse indivíduo exerce uma força sobre o guarda-roupa essa força é uma força externa e a gente pode considerar que o nosso sistema é formado pelo guarda-roupa interagindo pela força gravitacional com o planeta Terra então imagine que esse cara é muito forte então ele empurra o guarda-roupa de modo que ele aumenta a energia potencial gravitacional porque a altura em relação ao solo aumenta e também ocorre o aumento da velocidade do guarda-roupa então o guarda-roupa, vamos supor, ele está acelerando e nós temos também a presença da força de atrito então o que se nota também, para a situação bem realista é que devido ao atrito entre as duas superfícies a base do guarda-roupa e o solo nós observamos um aumento da temperatura desses dois objetos guarda-roupa e solo então qual é a expressão geral que vai conseguir descrever essa situação? essa expressão geral diz o seguinte isso que eu estou escrevendo aqui agora que o trabalho executado pela força externa é igual à variação da energia mecânica do sistema mais a variação da energia térmica nesse caso causado pela força de atrito então reperem, se não tem força de atrito causando variação de energia térmica nós vemos que o trabalho executado por essa força externa é igual à variação da energia mecânica do outro lado, se não existe força externa realizando o trabalho então nós ficamos com 0 é igual à variação da energia mecânica mais variação de energia térmica então o resultado é que a variação da energia mecânica é igual a menos a variação da energia térmica então vou fazer um exemplo para mostrar para vocês então o exemplo fala que um esquiador ele inicia o descido do topo de uma colina com altura de 20 metros como mostrado na figura na parte de baixo da inclinação ele encontra uma superfície horizontal onde o coeficiente de atrito cinético devido à fricção dos esquis com a neve é de 0,210 qual é a distância ele viaja na horizontal até parar? observando a figura com mais cuidado nós temos o ponto A que é no alto da colina o ponto B é na base da colina nessa região nós não temos atuação de forças externas e também nessa região a gente pode desconsiderar a presença do atrito isso o enunciado já disse por conta da neve e já na parte entre B e C nós temos a presença do atrito então na primeira região nós podemos utilizar o princípio da energia mecânica como a gente viu anteriormente então pelo princípio da conservação da energia mecânica a energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B então fazendo essa aplicando esse princípio o que nós podemos observar? que a energia mecânica na base ela é igual a energia mecânica no ponto A quando nós devemos observar nós precisamos utilizar somente a energia mecânica no ponto B nós podemos simplesmente calcular a energia mecânica no ponto A e empregar o princípio da conservação da energia mecânica então fazendo isso a energia mecânica no ponto A é simplesmente igual a MgyA mais a energia cinética que é MVA² sobre 2 mas como a energia cinética no ponto A é zero porque a velocidade nesse ponto é zero o enunciado diz isso para a gente então a única coisa que sobra é que a energia mecânica no ponto A é igual a MgyA² do ponto A que é esse YA então isso é igual pelo princípio da conservação da energia mecânica a energia mecânica no ponto B então aplicando o princípio que a gente está vendo nessa aula então o trabalho realizado pela força externa é igual a variação da energia mecânica do sistema mais a variação da energia térmica lembrando que a variação da energia térmica ela está relacionada com a força de atrito então é o trabalho da força de atrito que leva ao aumento da temperatura das superfícies como a gente já comentou então nesse caso nós estamos trabalhando numa situação que o trabalho da força externa é zero não temos ninguém empurrando ou puxando o esquiador então ficamos com zero é igual a variação da energia mecânica mais a variação da energia térmica mas a variação da energia mecânica é igual a exatamente a energia mecânica no ponto B e ela vai para zero porque toda a energia mecânica é dissipada quando o esquiador passa pela região de atrito então nós ficamos que zero é igual a energia mecânica em B que é M, G, Y, A mais o trabalho da força de atrito que é o coeficiente de atrito vezes a força normal vezes o deslocamento então nesse caso nós podemos considerar o seguinte aqui eu tenho meu esquiador então eu tenho a força gravitacional apontando para baixo e essa força gravitacional é exatamente igual a força normal porque nós estamos no plano horizontal e temos aqui também a força de atrito agindo contra o movimento então nesse caso nós ficamos com isso reparem que o trabalho da força de atrito ele é negativo porque o deslocamento aponta da esquerda para a direita e a força de atrito é a ponta da direita para a esquerda então nós temos um ângulo de 180 graus entre esses dois vetores e o resultado do cosseno de 180 é menos 1 então por isso que quando eu jogo a parte referente ao trabalho da força de atrito para a esquerda ele fica positivo porque ele é negativo do lado direito com isso a gente pode cortar as duas massas e também as duas gravidades então ficamos que d, a distância percorrida é igual a yA sobre o coeficiente de atrito cinético que é o μk então substituindo os valores que é 20 metros para o yA e 0,210 para o coeficiente de atrito nós obtemos que a distância percorrida nesse caso é 95,2 metros e aí e aí e aí O que é isso?